Bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesse momento. Nós damos início agora a mais um dia de atividades da Festa Literária de Léus. A Festa Literária de Léus, como nós já dissemos, é um evento que reúne dois outros eventos. O Flius, Festival Literário de Léus, organizado pela Academia de Letras, e a Feira do Livro da UESC, organizada pela Editos, com o apoio da Proex. E para realizar a Terceira Festa Literária de Léus, nós contamos com o apoio da Fundação Pedro Calmon. Hoje nós vamos falar sobre pandemia, internet e relações. Mas antes disso, eu reforço que nós continuamos com promoções em todo o catálogo da Editos, até sábado na nossa livraria virtual. Temos outras atividades, tanto aqui no Facebook da Editos. Hoje à tarde a gente tem outra mesa falando de temas em torno da geografia, às 14 horas, e também uma sequência de lives no Instagram da Academia de Letras de Léus. Vocês podem acompanhar toda a programação nas nossas redes sociais. Para dar início às atividades de hoje, além de agradecer sempre esse apoio que nós temos já há alguns anos da Fundação Pedro Calmon, eu gostaria de convidar o diretor do livro da leitura da Fundação Pedro Calmon, Armando Almeida, que vai conduzir a mesa dessa manhã. Um tema super importante, pandemia, internet e relações, que a minha é muito caro, e que vai receber duas pessoas queridas. Duas pessoas que desempenham um trabalho, que desenvolvem um trabalho super interessante, comprometido, implicado com essa temática e com questões que envolvem tecnologias, livro e leitura. Bem-vindo, Armando. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir com esse importante evento, a Fundação Onda Azul, com a Fundação Pedro Calmon. Você lembrou do passado agora, quando eu fui sua estadiária na Fundação Onda Azul. Sentiu. Um dia desse, na abertura, alguém falou de Zulu, que era da Palmares, né? Pois é. Entra no automático. O nosso passado nos revela. É, exatamente. A gente vai se revelando dessa forma. Então, é um prazer muito grande, né? Em nome da Fundação Pedro Calmon, estar aqui participando desse evento, que nos é muito caro. Temos um carinho muito especial por essa... Por essa festa literária. E também por todo o trabalho que é feito pela Rita Polo, pela Ditos. e não titubeamos em participar. E também, muito também, em função da importância que a gente vê desse debate que esse evento chamou para si. A gente tem pensado muito e muitas coisas eu sei que ainda ficarão, só ficarão claras mais para frente. Mas uma coisa é certa. Com a pandemia, os hábitos, valores, costumes, mudaram. E uma série de tecnologias que já vinham sendo utilizadas, mas ainda de forma muito tímida, tomaram uma dimensão gigantesca. E, de repente, também nos apontaram para alguns rumos, alguns caminhos que estavam dados, mas que a gente não estava sabendo fazer uso. Lançar mão das tecnologias de comunicação para aproximar pessoas é algo que tem produzido em nós mudanças muito grandes. As duas pessoas que participarão dessa mesa são duas pessoas que, como o Rita falou, refletem bastante sobre essa questão. Elas são do campo da educação. Eu vou pedir a elas que falem um pouco do trabalho que elas fazem. Elas estão ligadas a um núcleo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Maria. Estão lá com o professor Nelson Preto, que é muito conhecido de todos nós, querido, também. Então, eu já chamo para começar a Salete. Pode ser, Salete? Sim. Olá. Bom dia a todos, todas, todes que estão participando conosco hoje. agradeço imensamente a participação nesse evento, nessa nossa roda de conversa. Agradeço primeiramente ao Armando que fez o convite, a Rita Argolo, as meninas que estão aí na organização, que nos tratam com muito carinho o tempo todo e muita atenção. Saúdo a minha colega Natália Figueiroa, parceria em outros projetos, que também considero minha amiga. Estamos há alguns anos num projeto que se chama Conexão Escola Mundo, que é um projeto que trabalha com os temas, com os conceitos de educação, formação de professores, educação hacker, direitos humanos, e foi através desse projeto que eu e Natália nos encontramos aí, e ela vai falar um pouquinho sobre o que desenvolvemos no Conexão Escola Mundo, que é o clube de leitura, o capítulo que falta, que faz toda essa rede, essa interconexão com o que Armando já estava falando aí no iniciozinho, né? E eu sou professora da FACED UFBA, faço parte do GEC, Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias, que é liderado pelo querido Nelson Preto e pela Maria Helena Bonilla também. Somos um grupo grande que está recebendo alunos do exterior, né, da América Latina, principalmente, para realizarem seus cursos, então, muita coisa boa está surgindo aí dessa conexão, e uma coisa importante, né, é a produção de redes, que eu acho que esse momento é algo forte, né, com a pandemia, acho que se estabelece de maneira mais efetiva, mais veemente. e eu tenho desenvolvido alguns projetos dentro da universidade com a questão dos recursos educacionais abertos, né, dos licenciamentos livres, e antes de eu vir, de eu sair do Brasil, eu tinha começado um projeto com, especificamente, com livros didáticos e os licenciamentos, né, que fazem parte dos novos editais do MEC, que essa proposta de licenciamento livre, a gente iniciou um pouquinho a pesquisar sobre isso, que foi interrompido, mas a gente pode continuar a conversa e os trabalhos mais adiante, então. Obrigada, Salete, obrigada, é uma alegria ter você aqui, fazer esse contato mesmo que de longe, mesmo que com a tela separando a gente, a Wanda vai dar continuidade aos trabalhos, eu sei que esse tema é tão caro para ele quanto para mim, eu passo a palavra agora de volta para o Armando, vou ficar aqui nos bastidores acompanhando, adorando ver tudo e torcendo pelo sucesso de mais essa atividade. Obrigada, Armando, um beijo, Salete, e Natália, bem-vinda. Obrigado, Natália. Bem-vinda. Vamos lá, Natália. Bom dia a todos, todas e todes, é um prazer estar com vocês aqui hoje, agradeço imensamente o convite para partilhar esse conhecimento com vocês, aprender bastante com o Armando, com a Salete, minha amiga já de longa data, temos aí uma relação entre profissional e amizade, os esganos que a vida acadêmica traz para a gente, esses afetos, e queria agradecer imensamente ao Armando pelo convite, a UESC, a Editos, a Marina que está aí nos bastidores, a Rita, prazer em estar com vocês. Eu vou me apresentar brevemente para eu acho que passar a palavra para a Salete. Então, acho que a minha presença aqui ela se deve ao fato de a gente estar desde o ano de 2018 desenvolvendo uma pesquisa junto com o pessoal do JEC, que é a turma do Nelson Preto, na UFBA, na FACED, inclusive Viva a Ciência, Educação Pública, desde já já me manifesto aqui, com esse momento difícil de corte de gasto no nosso setor, que é um projeto que buscava a aproximação entre educação básica e a universidade. E esse projeto, eu como professora da Rede Estadual, sou professora há nove anos na Rede Estadual, aumentou essa vontade ainda maior de tornar a minha disciplina que é a sociologia, a minha área de formação, as ciências sociais, vou falar bastante disso durante a minha palestra, mas comentou a minha necessidade de falar sobre os direitos humanos e a relação disso com tecnologia. Então, o Nelson sempre é aquela espécie do... faça a conexão, daquele... do Fausto, do Gates, que é a fala da literatura, que é aquela que esquisinha para a gente se movimentar, daquela alfinetada para a gente repensar as nossas práticas. Acho que o Nelson é um pouco assim, faz com que a gente saia do nosso lugar de conforto. Então, para além de trabalhar essas questões sobre os direitos humanos, no meu próprio campo disciplinar, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Escolar Mundo, com essa troca, esse trânsito entre a universidade e a rede básica, que eu considero fundamental para a gente ter uma educação mais potente no Brasil. E também, não é menor, mas também tem uma formação, agora fazendo doutorado em ciências sociais e trabalhando com o corpo desde o começo da minha graduação. na área da antropologia da saúde, no meu estado trabalhei com cirurgias bariátricas e aqui, agora, no meu doutorado, estou trabalhando com a questão das caminhadas. E vou trazer um pouco dessas coisas também na minha fala, vou mesclar um monte de coisas, espero que saiba alguma coisa interessante para vocês, esse momento de inflação de lives, espero que eu possa trazer alguma coisa interessante. Acho que vou passar a palavra para a Salete agora, e depois, acho que eu continuo. Obrigada novamente por me chamarem. Vamos lá, Salete. Então, mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês num evento lindo, que eu tenho dado uma espiadinha durante esses dias em algumas lives, esse evento da Editos, Terceira Festa Literária da Ilhéus. Eu falava anteriormente com o Rita, um presente muito grande, ter agora, no final do ano, uma festa literária, em meio a tudo isso que tem acontecido durante todo o ano, e no finalzinho do ano a gente ganha esse presente, vamos dizer assim, de Natal, uma festa literária. E para tratarmos de temas contemporâneos, e o mais importante, eu acho que esse momento, essa roda de conversa, ela vem trazer uma perspectiva da construção de trocas, de diálogos, que a gente pode fazer entre nós aqui e quem está nos assistindo, e de onde podem sair ideias e parcerias e construção de outras redes, para que a gente possa melhorar, tentar, né, buscar ideias para melhorar o mundo, melhorar as nossas vidas e as dos outros também. Então, acho que são momentos importantíssimos, já fazendo esse gancho com essa perspectiva, né, das redes, do que tem se mobilizado durante essa pandemia, durante essa situação, e que as redes online trazem, é isso, né, tem muita coisa acontecendo que nos desanima, mas outras, como esse, outros momentos, que trazem essa perspectiva da solidariedade. E pandemia, internet e relações, é um tema que instiga a gente a pensar muita coisa. Eu tive que fazer um recorte, e eu fiz um recorte meio cotidiano, assim, do que a gente pode falar sobre esse tema, né, porque muita gente já vem debatendo, há aspectos muito duros, né, porque nem tudo são flores, mas eu tentei trazer algo, talvez, que seja um pouco mais leve em relação a esse contexto que a gente está vivendo. Mas a gente tem que pensar que são mais ou menos dez meses, né, para uns, um pouco mais, um pouco menos, né, que a maior parte da população mundial se deparou com essa situação pandêmica, do COVID, e eu queria salientar que ela não é uma gripezinha, porque é difícil, hoje é duro para nós ouvirmos ainda, nesse final de ano, as pessoas dizendo que é uma gripezinha e não tomando os devidos cuidados, né, não tendo a preocupação necessária com o que a gente está enfrentando, o que me parece até uma falta de solidariedade com o outro, né, aqui a máscara se tornou, talvez tenha se tornado para nós um símbolo dessa solidariedade, porque se eu já tive o vírus, se eu estou imune de alguma forma, né, se eu não sou do grupo de risco, mas eu uso a máscara para proteger o meu próximo, né, para ser solidário com o meu próximo, e pensar que não é uma gripezinha, é só a gente olhar os indicadores, os números, porque ela vem ceifando vidas e muitas vidas, as mortes na Itália não param, na segunda onda tivemos dias em que chegamos a 600, 800 mortes, hoje eu observei nas notícias, né, que em 24 horas os Estados Unidos tiveram 3 mil mortes, então na Itália já chegam a mais de 61, 739 mortos, o Brasil acho que ontem era 178, 295, então é preocupante, né, e no Brasil as coisas me parecem que são piores ainda, né, a situação colocada, a situação sanitária colocada pela Covid-19 se sobrepõe a uma série de outros problemas, de agravantes que são as desigualdades sociais que pioram a vida das pessoas em vários aspectos, são as condições habitacionais, a situação de pobreza, o analfabetismo funcional, a discriminação, o acesso às tecnologias em banda larga, dispositivos, a questão da segurança pública, então hoje a violência está em todo lugar, dentro de casa, a gente viu quanto se agravou com a situação pandêmica, a violência doméstica, mas também nos grandes centros, nas ruas, no meio rural, né, no meio rural que a gente tinha aquela ideia idílica, né, aquela coisa de que é um lugar tranquilo, a gente já sabe que hoje a violência chega no campo de todas as maneiras, e essa insegurança impera de tal forma que a gente foi se acostumando com isso, construindo, como diz o Certo, maneiras de viver ou sobreviver em algo que foi se naturalizando, né, passa a ser natural, mas a gente tem que pensar que nenhuma morte por ato de violência ou negligência é normal ou pode ser naturalizada ou justificada, e eu trouxe hoje pra gente pensar um pouco o caso recente das meninas Emily e Rebeca que morreram na porta de casa, então não tem como não lembrar dessas duas garotas que brincavam ali, estavam na porta de casa num lugar que deveria ser seguro pra elas, né, cheio de proteção, e eu lembro delas porque no momento em que eu li a notícia eu fiquei assim, chocada, eu precisei me situar saber se era mesmo uma notícia atual ou não porque me parecia algo assim atemporal porque isso se tornou comum as garotas morrem por bala perdida, né, especialmente crianças de favela morrem por bala perdida, isso parece que não causa estranheza, né, nas manchetes na maneira como são anunciadas não tem essa perspectiva, a reportagem falava que uma delas iria comemorar o seu primeiro aniversário e assim foi sepultada com a roupa da personagem Moana que seria usada na festa isso me tocou me doeu profundamente porque a infância é o tempo do brincar do fantasiar do sonhar que parece tão comum para muitas crianças e foi uma possibilidade ceifada muito cedo na vida das duas garotas Emily e Rebeca tiveram uma vida muito curta não vivenciaram plenamente esse período tão importante da vida que é a infância a fase em que as crianças têm direitos né a gente está cheio de legislação que fala da proteção e dos direitos das crianças então esses direitos que estão em receber proteção educação afetos o direito de brincar de ler de conviver com seus pares elas foram duramente punidas porque uma vez elas foram punidas com a pandemia com o vírus que impediu elas de irem durante todo esse ano para a escola e pelo vírus também da violência da discriminação da impunidade da indiferença da desigualdade porque crimes como esse geralmente ficam impunes aqui algumas semanas a gente já não ouve mais falar e nessa feira literária não tem como não lembrar delas a infância é ou deveria ser um tempo privilegiado para as crianças receberem todas as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento cuidado boa alimentação acesso a bons livros e contadores de histórias acesso a cultura e entretenimento e todos os demais direitos e liberdades e onde está essa perspectiva hoje no momento pandêmico onde está quem que oferece essas possibilidades de cultura entretenimento e educação num país onde a gente não muitas pessoas não tem acesso a banda larga nem aos dispositivos para alguns essa perspectiva chegou aos lares mas para muitas outras crianças não chegou até agora bom eu também quero falar de outras coisas já que é uma festa literária durante esse período surgiram coisas interessantes também e que a gente precisa registrar falar sobre elas e muitas iniciativas redes de práticas colaborativas surgiram durante a pandemia e elas foram registradas em uma plataforma que chama plataforma das práticas colaborativas de combate a covid-19 e das redes de solidariedade então durante o momento pandêmico muitas muitas entidades pessoas grupos coletivos se reuniram para desenvolver essas práticas colaborativas algumas delas estão registradas nessa plataforma mas tantas outras que começaram a ser desenvolvidas no Brasil não estão estão fora porque quem não sabe da plataforma não registrou mas só para a gente ter uma ideia se a gente entrar lá a gente vai ver 1.354 práticas de entidades movimentos e coletivos e 808 práticas desenvolvidas por laboratórios e universidades então é um número que representa redes de solidariedade que vão sendo criadas e estar nessa plataforma estar online que é uma prática que a gente não tem desenvolvido até dentro dos sistemas educacionais onde muitas práticas interessantes são desenvolvidas mas não tem visibilidade é justamente isso é dar visibilidade para essas iniciativas né e buscar através dessa visibilidade então os recursos para poder expandir esses projetos então você ter acesso a plataformas a repositórios a rede a conectividade te dá um potencial interessante para desenvolver essas práticas e construir redes de solidariedade então esse é um aspecto positivo que traz um pouco de esperança né no meio desse caos desse desespero todo que a gente nem sabe como lidar muitas vezes e que é esse aspecto da solidariedade né um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é em relação a desinformação eu não vou falar de fake news porque isso vocês encontram em outros ambientes né isso está sendo é um momento positivo porque está sendo discutido em vários eventos plataformas e lives já tem bastante produção nesse sentido mas lá por início do ano durante fevereiro na pandemia eu comecei a ouvir as notícias na TV sobre a covid e eu não acreditava muito no que eu estava ouvindo porque a forma como era produzida estava em volta numa perspectiva muito sensacionalista né no caso hoje a gente assiste televisão e a gente percebe que há um certo descrédito em relação ao que a gente ouve na TV você fica duvidando daquilo ali porque a maneira como é colocado aqui por exemplo a primeira coisa foi um modelo de aterrorizar as pessoas porque ia faltar comida nas prateleiras eu não sei bem como é que foi no Brasil mas a vinculação da notícia foi mais ou menos nesse sentido então tinha uma perspectiva que não não condizia assim com uma uma veracidade do que estava acontecendo as pessoas realmente não sabiam a dimensão do que poderia ser esse momento pandêmico então não sei até que ponto a gente pode falar em uma imparcialidade dos meios televisivos mas é bem problemático porque a televisão chega para milhares de pessoas para muita gente e de certa maneira ela passa a ser um pouco desacreditada então para mim é uma problemática e foi através da internet que as pessoas começaram a se organizar para colocar a vida em dia ou tentar colocar a vida em dia por exemplo as escolas começaram a se organizar para o dito ensino remoto né então aqui por exemplo também houve a problemática da internet e dos dispositivos tinha uma família com sete crianças em idade escolar e eles tinham três computadores e no Brasil as famílias muitas delas sem nenhuma condição sem nenhum computador e sem nenhuma internet né mas aqueles que tiveram acesso começaram a se reorganizar em torno das redes quantas lives a gente assistiu no iniciozinho do ano né eu fiquei doente porque era uma demanda exaustiva de tantas lives a gente já tinha uma programação online né muitos de nós já tínhamos mas foi uma enxurrada de lives mas muitas coisas boas e necessárias foi aí discutido profundamente a questão das fake news da educação online essa discussão do remoto do online a problemática foi surgindo e através das redes o debate se instaurou a violência contra a mulher né essa questão do cotidiano do ambiente fechado do confinamento questões sobre feminismo a Ufiba fez um congresso deixa eu fazer propaganda da minha universidade fez um congresso online com temas diversos tantas questões tantos temas apareceram sobre as questões sociais a política não deu não deu pra ver tudo mas tá lá tá lá disponível né pra gente buscar e acessar então isso é interessante da universidade pública e outros espaços também eu comentava um pouquinho antes da gente começar a live sobre a SBPC a SBPC a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sempre realiza seu congresso no mês de julho presencial em uma região do país e esse ano ela durou seis meses ela tá acabando agora em dezembro com muito evento muita oficina com temas super importantes e chamando a participação da comunidade então tudo aquilo que era debatido de modo presencial eu acho que isso é uma coisa bacana desse momento claro que a gente sente falta como eu disse é coisa bem boa a gente se reúne para um congresso para um evento um seminário encontrar as pessoas tomar o café olhar a plateia hoje eu não sei quem tá me enxergando não vejo as carinhas a reação se tão gostando se tão entendiados se tão saindo né porque isso a gente percebe quando tá no presencial é uma dinâmica completamente diferente que a gente tá acostumado né com essa questão também dos afetos do encontro do almoço ou da janta depois do evento né toda uma rotina que foi alterada mas o que limitava a nossa participação ao acesso dos conteúdos no presencial é porque se é no presencial vejam bem mesmo tendo infraestrutura a gente não tá acostumado a registrar a gravar a publicizar as pessoas tem o hábito de gravar de registrar e muito menos de publicizar eu lembro que na facede mesmo onde o nosso querido Nelson Preto instalou toda uma rede nos ambientes né comuns como os auditórios pra gente poder registrar todas as atividades científicas e culturais palestras inclusive transmitir ao vivo pela rádio facede web e depois todo esse conteúdo ia pro pro podcast as pessoas não usavam nós mais do grupo e a um que o outro usava essa dinâmica do gravado registrado publicizar mas de certa maneira isso não acontece né mesmo tendo os equipamentos então uma coisa que eu queria registrar e reforçar é que na Ufiba eu aprendi essa essa prática com meu grupo de pesquisa o GEC que eu já apresentei no início da minha fala né então registrar gravar registrar gravar liberar conteúdos é uma coisa como mesmo que sejam brutos porque se a gente esperar pra refinar leva muito tempo pra ir pra rede então eu aprendi isso com Nelson Preto libera bruto e as pessoas vão ter a possibilidade de fazer o remix se quiserem então é isso o Nelson faz isso muito em polêmicas contemporâneas em memória em vídeo a rádio faz sede web faz isso então o conteúdo já vai em bruto depois a gente edita quem quiser pode remixar e pode editar então é importante a gente produzir conteúdo livre né pra ser remixado isso cria um caldo cultural possibilidades de construir outras coisas outras narrativas o surgimento de outros autores aí na rede isso às vezes há uma carência já muitos espaços que a gente chama de comos de espaços que liberam os conteúdos pra remix mas isso tem que ser reforçado através dos coletivos das redes das universidades das editoras de políticas públicas que fortaleçam esse aspecto e a rede a rede ela ajudou a gente a criar outros hábitos sim mas é é uma é uma complexidade que envolve esse momento né de ganhos e perdas em certo sentido acho que a pandemia ela promoveu muitas coisas e outras ela meio que soa por né e não é um processo fácil eu fiquei pensando na nossa relação né com os nossos hábitos tem até um livro que fala sobre isso eu nunca me interessei em ler porque eu achei que era uma bobagem agora eu vou procurar porque não tinha pensado tanto em relação a essa questão né dos hábitos que dizem que o hábito faz o monge né o ditado popular e e eu não pensei que fosse uma coisa assim tão forte nas nossas vidas eu sempre pensei que se eu decido se eu tomo consciência se eu decido eu mudaria meus hábitos em poucos dias e pra mim isso foi foi duro de constatar porque não é bem assim eu durante a pandemia eu olhava com muita crítica e aquela crítica assim de severa quando eu via os italianos indo ao bar indo fazer a sua passejata indo pros aperitivos eu não pensava eu não entendia gente eu não entendia com tanta pessoa morrendo as pessoas ainda muitas delas né não todas mantinham esse hábito e mesmo os idosos saiam pra fazer suas compras então isso tem tudo a ver com os hábitos das pessoas só que quando eu olhei pra mim mesma eu vi que muitos dos meus hábitos eu não conseguia mudar não conseguia mudar então foi um momento que as pessoas mandavam muitos links de meditação e pra fazer exercícios eu disse agora eu vou fazer exercício e vou meditar e aí é interessante porque a gente vai vendo como existe tanta coisa boa na rede né só que eu mesma fiz toda a propaganda e me propus a incentivar os meus amigos a fazerem exercícios e meditação mas eu mesma não consegui estabelecer esse hábito durante todos esses meses fazia três dias e depois o negócio morria tanto é que eu só lembro de fazer um alongamento quando a minha coluna começa a fracassar aí eu lembro ó o link o vídeo que a amiga mandou vamos lá fazer né então é algo é algo difícil né de se pensar então não sei se eles são construídos ao longo da vida ou por uma necessidade forte porque por exemplo a nossa pontualidade mudou né uma coisa boa eu já esperei uma hora para um evento presencial começar é um absurdo gente o que justifica você esperar uma hora depois do horário relógio marcado para o evento começar né tem uma tolerância mas uma hora e hoje aqui nós nos reunimos uma hora antes do evento e começamos pontualmente né porque às vezes tem problema de conexão da infraestrutura atrasa mas hoje até a tecnologia nos ajudou então são coisas interessantes que estão acontecendo porque se você atrasa para a live a live não te espera você tem que ser pontual então eu acho que o uso das plataformas para aqueles que nunca haviam pensado em usar a plataforma e a gente tem um caso bem claro na Ufiba né o ambiente Moodle é um ambiente bacana mas nem todos os professores estavam acostumados a usar mesmo a Ufiba tendo todo um suporte e uma uma história aí na construção desse ambiente então não se usavam essas plataformas porque não tinha necessidade mas eu penso que agora as pessoas já começaram a ter uma certa familiaridade né uma certa experienciar esses ambientes né e por outro lado a gente nós somos seres das relações né a gente não pode ficar sem comunicar com o outro a gente precisa dessas redes desses canais de comunicação e eles têm sido uma solução viável para esses encontros né eu nunca comuniquei tanto com pessoas que às vezes eu já estava há anos sem conversar sem comunicar e eu nunca comuniquei tanto online como agora e me parece que algumas pessoas nesse momento estão mais disponíveis para comunicação e outras menos porque nós acionamos várias necessidades nesse período de confinamento e aí durante a pandemia você tem marido e esposa 24 horas sob o mesmo teto você tem trabalho remoto o estudo das crianças o trabalho doméstico e tudo vai se acumulando então se para uns aumentou essa possibilidade de comunicação para outros você tem que ficar na fila da espera né no momento mais oportuno porque as coisas se acomodem e você possa comunicar o meu pai tem 76 anos ele mora no interior e foi o período que eu mais comuniquei com ele que ele mais esteve disponível para comunicação e não sei se ele está me ouvindo mas isso é bom papai e aí ele conversa tanto ele está tão disponível nesse momento que eu tenho que dizer tá tá bom agora eu preciso ir viu então é a gente está envolto num momento de muita complexidade em relação a essas possibilidades que a pandemia nos coloca e que o contexto contemporâneo nos coloca na minha casa sempre a gente teve muito esse hábito da leitura né já que eu não tive muito acesso na infância eu quis proporcionar isso para o meu filho e a leitura ela sempre seguiu certos ritos né certos hábitos então desde aquele aquele ritual de ir na banca de revista para ir comprar os quadrinhos ir na livraria para como um local que tem muita magia né para você escolher o seu livro ou buscar o livro da sua coleção que está faltando construir a biblioteca a leitura a leitura diária dentro de casa enfim e a gente sempre buscou material impresso mesmo tendo o leitor digital é a gente sempre deu preferência para o material impresso então eu tenho os meus livros técnicos muitos deles no leitor digital mas as cópias dentro do possível se existem cópias impressas elas estão na estante e com e com a pandemia a gente não teve mais essa possibilidade né e também estando distante a gente não teve mais essa possibilidade desse desse ritual dessa ida e com isso a gente percebeu que leu menos livros de literatura nesse período né e foram os livros praticamente quase obrigatórios da escola eu li duas obras impressas meu filho tá lendo agora duas no Kindle mas diminuiu muito né e pra encerrar eu gostaria de deixar uma provocação é nesse momento pandêmico e depois dele antes a gente já sentia essa essa ausência mas durante e depois também a gente tem que pensar nas distribuições livres e a literatura é muita coisa a gente encontra sim na rede hoje disponível muitos nem todos são liberados por uma licença livre alguns são copyright mesmo estando disponíveis lá mas eu sinto uma ausência muito grande de produções de matriz africana feministas e que contemplem a diversidade de vozes a gente não encontra material disponível é eu encontro facilmente textos de autores brancos mas de matriz africana os mais contemporâneos está tudo sobre copyright então quando a gente vai buscar para conhecer o autor né porque eu agora não posso ir até a livraria e ver o físico né quando eu vou buscar esses autores eles estão todos sobre licença protegida então a gente carece sim de políticas públicas para o fomento desse tipo de publicação e políticas dentro das editoras também liberdade de acesso não significa a ausência de remuneração desses autores mas da valorização desses trabalhos então nós precisamos buscar sim alternativas entender que a liberdade de acesso também colabora com a divulgação desses autores e de seu trabalho e o mais importante o acesso aos saberes que compartilham e ideias que fazem parte das suas lutas porque a gente conhece alguns autores por alguma divulgação ou publicidade específica então a gente tem três, quatro, cinco autores que a gente conhece e tem como referência mas tem muito autor bom alguns novos também que a gente nunca ouviu falar então pra mim hoje é difícil sair daquela referência que eu construí ou que me foi apresentada de autores e autoras brancas não que não sejam importantes na nossa literatura mas a gente tem que contemplar a diversidade então hoje pra mim seria muito difícil fugir desses nomes mais populares mais conhecidos e divulgados pra trazer uma referência uma poesia que trate desses temas mais contemporâneos e tragam a referência de autores como eu falei de matriz africana ou de vozes diversas então eu deixo essa provocação dessa necessidade eu sei que algumas editoras já trabalham com licenciamento livre né já trabalham com licenciamento livre eu tenho várias obras em creative commons impressas eu tenho eu chego a ter obras duplicadas impressas em creative commons e elas estão disponíveis na rede de maneira online e isso ajuda muito a divulgar os trabalhos e a interar esses trabalhos nos nossos projetos nas nossas práticas né então eu vou ficando por aqui e agradeço muito obrigado Salete vamos adiante eu vou falar bem rapidinho aqui sobre algumas coisas você falou de muita coisa são muitos temas eu vou evitar um pouquinho abrir o esgoto porque esse período no Brasil abriu-se um esgoto que meu Deus do céu não imaginávamos eu pelo menos não imaginava tanta podridão a gente está vivendo no Brasil um momento de genocídio mesmo eu tenho dito que a reforma da Previdência está sendo executada estão matando os velhinhos essa semana eu vi um número se deixar para março quantos milhões ou mil brasileiros morrerão se a vacina não começar em janeiro mas eu vou me ater a outras questões por exemplo eu trabalhei como eu deixei escapar aqui agora há pouco numa ambientalista que tinha uma característica muito forte no campo da comunicação que é a Fundação Onda Azul que está ligada a Gilberto Gil e não era natural ele é um homem do campo da comunicação e tal e a gente compreendia sempre teve a ideia de que a questão ambiental é uma questão cultural que envolve mudança de hábitos visão de mundo sensibilidade e tudo mais e que também uma ONG ela tem como papel principal a de ser indutor de políticas públicas ela não foi concebida para desenvolver uma política total para todo o estado para toda uma cidade não ela vive de ações exemplares daí porque a comunicação passa a ser uma coisa fundamental porque a comunicação faz com que uma ação específica localizada ela vá além dela mesma e ela assuma uma dimensão muito grande então assim hoje quando você fala assim que a gente tem exercitado mais essa coisa de disponibilizar aquilo que é feito em plataformas que possam ser acessadas por pessoas em diversos momentos e em diversos lugares esse eu vejo como uma coisa que está crescendo de uma maneira muito positiva a gente na verdade já tinha isso como recurso mas a gente não usava isso porque uma coisa por exemplo aqui no campo onde eu estou trabalhando agora a gente faz uma oficina para 30 pessoas uma oficina de escrita uma oficina de escrita dessa quando é filmada e transmitida online e gravada e disponibilizada ela passa a ter um público o que era 60 o que era 30 vira 60 mil assim numa velocidade gigantesca então isso é uma grande vantagem eu não esqueço do apagão que nós vivemos e o apagão ele terminou mudando hábitos em nós todo mundo passou a usar mais lâmpadas econômicas nos edifícios aquela tradição que vem da escravidão também passa a mudar porque o elevador social passa a ser mais para lixo para transporte de mudança tudo isso foi mudando e apagou todo mundo passou a consumir menos energia houve uma redução de 20% e acabou o apagão e isso se manteve porque as pessoas incorporaram aqueles hábitos e eu sinto que nesse momento isso está acontecendo eu falo de uma coisa assim uma coisa é estarmos em plena pandemia em termos um volume gigantesco de pessoas que não têm acesso à internet e que portanto não podem participar ativamente de uma aula mas hoje você pode conectar com todas as escolas através da internet e chegar a um número gigantesco de alunos só a rede pública estadual da Bahia de ensino fundamental vai para 800 mil alunos é uma população gigantesca então você consegue chegar a eles em 2012 eu viajei no interior da Bahia acompanhando a implantação do Sistema Nacional de Cultura e uma coisa que me chamou muita atenção porque eu fui nas cidades exas dos municípios menores do estado da Bahia em todo lugar onde eu chegava aquele lugar que só tem um hotelzinho uma pousada todos eles tinham já em 2012 internet de livre acesso ou seja o que me faz entender que todo o interior da Bahia tem um provedor de internet e as escolas tinham mas não usavam isso pagavam pagava-se muito claro a caro a ui e não funcionava e ao mesmo tempo eu vi que houve uma mudança tecnológica lá atrás fazia muito aquelas salas de videoconferência você falou da plataforma Moodle ela me parece que também ela começa a ficar ultrapassada na medida em que esses programas de meeting de conversação como esse que a gente está usando aqui e o Zoom e o meeting Google Meeting e tudo mais avançaram de uma maneira muito forte de modo que permite antigamente a gente tinha limitação para usar o Skype seis pessoas e tal cair a ligação hoje não hoje você pode eu fiz nós fizemos uma reunião aqui com a Secretaria da Educação que tinha mais de 260 pessoas conectadas o município da Bahia de ponta a ponta integrado todo mundo discutindo questões ligadas ao campo da educação e da pedagogia então eu fico vendo que houve um crescimento disso e eu acho que há uma tendência da gente lançar usar mais essas tecnologias algumas escolas particulares já viam faculdades já viam utilizando muito o sistema de EAD e meio que se adaptaram a isso com uma facilidade muito grande então eu pontuo muito a importância disso tá e nesse momento você mencionou a coisa da imprensa mas olha eu diria que a imprensa no Brasil mesmo a mais conservadora teve um papel muito importante e nos Estados Unidos também eu estava nos Estados Unidos quando a pandemia chegou e o que alertava a população era a imprensa porque para o Donald Trump não só a imprensa os governadores rapidamente tomaram conta da situação e passaram a agir mas o Donald Trump agia do mesmo jeito que o Bozo uma gripezinha menosprezando tudo e implantando uma política totalmente uma necropolítica como a gente hoje em dia tem que falar é isso queria só pontuar um pouquinho essa coisa para botar pimenta na história vamos lá Natália vamos lá pessoal vocês me ouvirem bem beleza maravilha eu acho que a minha fala vai talvez trazer outras questões né a gente já provocou espero provocar ainda mais aqui o debate eu pensei de fazer uma fala aqui menos otimista assim do que essa lei de tal vez sem esquecer de que a gente estava festejando uma festa do livro e eu acho que desde o começo pensar que a festa do livro é uma subversão por si mesma fazer festa nesse momento não festa no sentido de celebrar a morte mas a festa pela capacidade de ser feliz de produzir alegria de produzir felicidade é quebrar essa lógica da mortandade que impera sobre nós nesse momento fazer uma festa do livro celebrar o livro que também vem sendo objeto de achar que tem o poder público durante as esferas nacionais a gente teve durante a pandemia um taxamento um projeto de taxamento dos livros tornar os objetos mais inacessíveis então celebrar o livro e festejar acho que são já dois movimentos políticos importantíssimos que desde já já parabenizo o pessoal aqui da UESC da Editos e por aí vai então Salete acho que a nossa fala pode já dar bastante é porque baixaram o livro e ontem liberaram as armas um bem de utilidade é um projeto acho que é um projeto total se a gente via em livros de história a questão do fascismo da ascensão do nazismo acho que a gente é como dizem até os meus alunos estou cansado de ser agora não mais uma testemunha da história estou vivendo a história acho que é uma história que a gente não queria viver mas enfim eu acho que eu pensei em organizar a minha fala a partir desse tema tão importante que é a pandemia internet e relações humanas já dando um spoiler invertendo os termos colocando as relações humanas bem no começo de tudo porque eu acho que não existe pandemia nem internet sem a gente pensar um substrato social que vem de tudo isso então eu venho do campo das ciências sociais a especialidade das ciências sociais são as relações humanas e embora ela venha ampliando o seu leque de corpo de análise não mais só os humanos mas os objetos os não humanos as entidades os animais mas é sobre as relações humanas que a gente se pauta que a gente se depurça com mais afim então eu queria tomar essa liberdade com vocês de pensar algumas questões que dizem respeito até à orientação de um problema que está posto que é o primeiro termo que é a questão da pandemia que está posto a nível de uma ideia de global são problemas muito complexos e que nos deixam de certa forma confusos a pandemia a internet são coisas muito amplas então a minha fala vai no sentido de tentar oferecer algum tipo de orientação no meio dessa desorientação que a gente vive pensando esse fenômeno da pandemia da internet e por último quero falar também da minha experiência com o clube de leitura então o meu convite vai ser um convite para a gente situar esses fenômenos o que a gente está chamando de pandemia o que a gente está chamando de internet e o que a gente está chamando de relações humanas e eu queria já que o meu convite é de situar eu queria me situar para quem está vendo essa live como eu já disse eu sou professora da Rede Estadual com muito orgulho faço parte desses corpos de professores que muitos são heróis então há nove anos eu estou aqui na rede pública eu trabalho numa escola que eu também denomino como patrimônio da educação baiana que é o ISEA quem mora em Salvador que já passou por Salvador sabe que o ISEA é um patrimônio de 188 anos apesar de sua itinerância 188 anos de serviço à educação baiana então é nesse lugar no bairro da da liberdade né que é um bairro muito negro em Salvador que eu exerço a minha tarefa de professora então esse exercício de situar quero convidar vocês a realizar isso durante a minha fala para fazer isso eu queria apresentar para vocês um problema que é essa questão da escala é um problema muito importante na antropologia contemporânea também diria na geografia né que é o problema do tamanho da escala do tamanho dos problemas já que a gente vive numa relação de globalização né e em geral o que eu quero dizer com a escala uma resposta meio rude para isso mas que ajuda a elaborar meu argumento de uma maneira mais didática dizer que o problema na escala é uma tentativa de problematizar a relação entre aquilo que a gente vê como global né e aquilo que a gente vê como local num mundo contemporâneo onde as coisas parecem muito grandes muito parece ser maior do que o sujeito do que o indivíduo né de modo que há uma aparência de que o que acontece aqui e agora é feito em algum lugar muito maior e obscuro né sobre o qual nós não temos agência nenhuma né então eu acho que muitos de nós tem essa sensação de desorientação provocado por isso que a teoria antropológica contemporânea essa sensação recentemente de estar desorientado sem agência tem um nome que seria chamado problema da escala eu vou falar só desses autores rápidos assim né que é uma antropóloga chamada Ana Tsing ou Bruno Latour que é mais conhecida em outras disciplinas que não são antropologia mas neogeografia que eu sei que vamos ter um debate mais tarde esses problemas da geografia estou muito ansiosa para assistir tem a geógrafa chamada Dore Massey e ela nos convida também a repensar essa relação da escala o que seria esse tamanho das coisas né e esses autores nos convidam a pensar a importância de situar os locais e olhar para o que acontece aqui e agora ao invés de pensar nessa entidade fantasmagórica que seria o global isso que a gente não tem acesso pensar esse global como na verdade uma rede de conexões e movimentos locais e situáveis desfazer até mesmo a ideia de um espaço espaço como essa categoria abstrata onde as coisas acontecem nós não temos nenhuma prevalência nós somos apenas sujeitos passivos diante de coisas muito maiores do que nós então há portanto um senso comum uma assunção de que todo o global tem um nível totalizante generalizante e para esses autores eles acreditam que isso seria uma espécie de abstração que pesa muito mais contra nós do que a favor de nós observar as malhas as tessituras nos lugares que compõem os fios do nosso real seria muito mais importante ou seja em nome do o que a gente está falando de pandemia já vamos chegar nesse ponto aí esse problema que é global que se instalou desde março que começa na China isso que ganhou um nome único mas o que esse global está falando a nível local como é que ele está se compondo como é que essa realidade está sendo tecida então há por esses autores uma tentativa de abolir essa própria noção abstrata de espaço que não conotaria a existência de narrativas do universal categorias globais para fenômenos ao contrário de marcar essa localidade então há uma distância sempre muito grande entre o que acontece nos lugares e o que acontece no mundo pensado de maneira geral e é isso que eles querem abolir então eu convido a gente para pensar um pouco dessa possibilidade de fazer o mesmo exercício para pensar a pandemia porque é o primeiro termo da nossa temática da live é pandemia relações humanas é isso? pandemia internet e relações humanas então esse primeiro termo se a gente tiver um olhar mais antropológico para ele talvez a gente pense a pandemia não como um único fenômeno mas como um fenômeno que através desse olhar antropológico é uma produção de uma doença não como um fato dado está aí é um produto da biologia pura e simplesmente mas ele é vivido como uma experiência e não só uma experiência mas experiências críticas esse é meu argumento para a gente começar a situar a pandemia na nossa prioridade pensando como é que ela é produzida e como ela é feita aqui e agora se a gente perguntar de que pandemia a gente está falando porque elas não são as mesmas para as mesmas pessoas eu acredito para aproveitar a experiência de Salete aí na Itália ela pode depois falar um pouco sobre isso acredito que viver a pandemia em Salvador como eu vivi e viver a pandemia na Itália são experiências completamente diferentes e pensar essa possibilidade de situar a doença na sua forma de experiência é avaliar que esses níveis são variáveis essas escalas que a gente tem pensado elas variam e a pandemia pode se apresentar como outra como diversa em todos os níveis desde o nível do corpo pensado como sua forma biológica até a sua repercussão no nível social como a Salete demarcou claramente a ausência do poder público e isso vai produzindo a doença a pandemia então se a gente começar a trabalhar nessa lógica do pequeno de pensar como é que isso que a gente está chamando abstratamente de pandemia se coloca na nossa realidade que é o que eu estou convidando vocês a fazer na prática vamos ver que essa pandemia ela é nada mais do que um conjunto de pequenos surtos de uma doença que tem qualidades e intensidades diferentes e essas intensidades e qualidades diferentes se espalhou é claro que a epistemologia o poder público vai abrir vai lançar a mão de uma generalização desses quadros numéricos quantitativos a nível de biocontrole mas a partir da nossa perspectiva da antropologia a gente pode dizer sim que a experiência da doença é diferente que os covid são múltiplos que as doenças são diferentes e a forma como nós vivenciamos a pandemia também é diversa então se há várias pandemias no sentido de que ela não é a mesma para todo mundo como é que ela é vivida na Bahia como é que ela é vivida em Véus como é que ela é vivida em Salvador e Itabuna e como é que a internet e as relações sociais foram afetadas a partir disso então o que eu queria argumentar assim na minha fala e tornar muito claro é que as pandemias elas não são simplesmente entidades biológicas das quais nós não temos como escapar não é simplesmente um organismo que brotou do nada e a gente simplesmente não tinha como escapar acho que eu chamo a atenção para o fato de que a pandemia é uma consequência daquilo que está lá no fundo do tema das relações humanas ela não é simplesmente essa coisa dada mas ela é um produto das relações sociais porque desde a sua origem o seu próprio nascimento a nível patológico argumentam os cientistas tem uma íntima relação com o resultado de processos de extrativismo animal através da indústria da carne através dos frigoríficos de mercados em que exercem um peso que mobilizam atores de diversos lugares do planeta locais que vão gerando condições necessárias para que surja um vírus dessa natureza então é por isso que eu acho que a gente não pode simplesmente dizer que o vírus produz a pandemia não foi um vírus que produziu a pandemia de covid-19 acho que é muito político marcar isso as pandemias elas se espalham localmente a partir das especificidades locais a pandemia ela é a falta de água ela é a falta de política pública de coordenação nacional de isolamento ela é a pressão econômica para a abertura de escolas de bares de restaurantes ela é a falta de possibilidade de trabalho remoto para bilhões de pessoas ela é o desemprego que empurra parte da população para o setor de serviços é a falta de assistência de saúde e condições básicas de atendimento para uma boa parcela da população pensando aqui no caso brasileiro então a pandemia ela não é um vírus e pronto ela é produto dessas relações sociais eu acho que é importante retirar essa carga simplesmente biologizante e simplificadora do vírus e torná-lo cada vez mais objeto de análise do ponto de vista dessas relações entre humanos e ambientes então assim eu acho bacana que a gente possa desde o começo sair desse ponto de vista virológico como aponta um antropólogo Jean Segata da URSS do Rio Grande do Sul demonstrar que essa linguagem bélica contra o vírus que desde o começo foi imposta pelos governos uma espécie de linguagem de guerra estamos em guerra contra o coronavírus como se fosse uma entidade sem sujeito como se fosse o vírus por si mesmo como se tivesse uma simples força individual essa é uma linguagem que exime completamente as responsabilidades desses governos de pensar que quem mata as pessoas não é um vírus não é o coronavírus mas a organização social das quais dispomos como eu acabei de afirmar então o exercício de situar o vírus a gente para esse exercício de situar o vírus a gente precisa a meu ver também realizar o exercício de desuniversalizar os corpos e os efeitos dos vírus nesses corpos como o Salete falou depois de mais de dez meses de pandemia a gente já sabe algumas coisas sobre ele sobre o vírus a gente sabe que por exemplo até mesmo a carga viral do coronavírus pode variar de pessoa para pessoa que a sua transmissão pode ser maior ou menor por conta do uso de máscaras e que sua carga viral pode ter um efeito mais desestruturante em certos corpos daí que do começo da pandemia desde o começo da pandemia se instalou um discurso que dialoga com essas categorias supostamente neutras da biologia repercutindo-se um prognóstico de uma carga eugênica bastante grave então para o corpo por exemplo da pessoa obesa alguém diz sou atleta para o corpo da pessoa que tem uma vulnerabilidade econômica e daí para o corpo da pessoa idosa bom é triste mas é a vida já viveu muito né essa crueldade do discurso biológico e eugênico interpretado por instâncias de poder institucional colocam a responsabilidade das mortes da prevenção e do cuidado sobre os indivíduos moralizando os corpos por sua cor sua raça gênero e classe social fica evidente que o acesso aos serviços de saúde a capacidade de investimento material para lidar com patógeno a nível hospitalar inverteu o gráfico da infecção no país que no primeiro momento era atingia sobremaneira classe média alta que era vitimada pela covid-19 trazendo trazia o vírus de fora da Europa para o Brasil as primeiras infecções são desses viajantes que vêm da Europa para o Brasil depois muito suspeitamente essa mesma elite incapaz de dispensar cuidadores empregadas domésticas enfim trabalhadores braçais espalham o vírus para essas classes menos abastadas majoritariamente negras e dependentes do sistema único de saúde e eu queria fazer uma lembrança aqui que é lembrar de que a primeira vítima de morte de covid-19 no país foi uma empregada doméstica de 63 anos que trabalhava há 10 anos num apartamento no Legum e todo dia percorria 120 quilômetros da sua casa até esse apartamento com o qual ela limpava né essa senhora faleceu em março no início de março enquanto a patroa que tinha retornado da Europa esperava os resultados do exame de covid-19 sem a ter dispensado tá então nesse sentido é evidente que no campo da saúde e no campo de onde eu venho que é o campo da educação a pandemia como disse a Salete escancarou as desigualdades constitutivas da sociedade brasileira e se a gente já tinha um quadro de potencial aumento da vulnerabilidade social das populações negras mais pobres indígenas e quilombolas durante a pandemia ela fica ainda mais grave como demonstrou o documento intitulado informativo desigualdades raciais e covid do SEBRAP publicado agora em outubro de 2020 fica muito claro que este e uma série de outros indícios esse e uma série de outros indícios nos levam a pensar que o país comete o que Armando falou um genocídio contra indígenas mulheres e negros que são sendo convertidos em serviços essenciais a crueldade de ser colocado como um serviço essencial com cuidadores entregadores motoristas de aplicativo trabalhadores praçais de maneira geral que não puderam permanecer muito tempo sem trabalhar embora a gente tenha o auxílio emergencial que tem consta de uma burocracia terrível de uma situação de humilhação da população vulnerável torna-se então algo fácil para o vírus levando para as suas comunidades espalhando o vírus sendo portanto o vírus uma produção social iminente bom falando um pouco da pandemia eu queria falar só deixa eu só interromper um pouquinho para acrescentar que essa cena que você descreve está se repetindo agora de novo na segunda onda ela começa em São Paulo ela começa atingindo a população de melhor nível de renda os estados de melhor poder inquisitivo no país e está se espalhando agora para as populações mais pobres e está muito claro que o ciclo se repete ao invés de quebrá-lo estamos repetindo a mesma coisa isso com falta de descontrole mas eu acho que é interessante marcar esse argumento na primeira parte é justamente que esse vírus não se faz vazio porque ele não é uma unidade biológica dada e que a antropologia pode trazer esse olhar da doença como uma experiência uma experiência que é produzida e descida nas suas relações sociais eu acho que da mesma forma que a gente está falando eu vou tentar falar o mais breve possível para que a gente possa ter um debate mais alongado e acho que da mesma forma que a gente está situando estou convidando vocês a situar a pandemia no lugar onde vocês estão vivendo não fala desse fantasma global que seria a pandemia de covid-19 que a gente possa fazer a mesma coisa com o termo internet porque falar das intensidades e qualidades da internet implica que a gente repensava completamente de que internet a gente está falando acho que é uma questão importante para a gente adicionar como de ser armando uma pimenta para o debate do tempo e do ponto de vista de onde eu falo como é professora da rede estadual de educação estamos falando do ponto de vista da internet e da escassez eu acredito que embora a gente tenha uma melhora na capilaridade da rede de internet a nível individual dos meus alunos e também segundo o dado TPE 96% dos alunos sem acesso à internet no Brasil são na rede pública 40% dos estudantes da rede estadual não têm acesso à internet e a minha experiência no nível pessoal como professora que se inquietou se angustiou e quis continuar trabalhando durante a pandemia com o clube de leitura um clube de leitura que a gente fundou no INSEE há dois anos com alunos voluntários que tem um apreço pela literatura embora não a conheçam mas tem um desejo de se aproximar dela a gente transmutou essas reuniões que eram no âmbito offline para o âmbito online e ela para mim eu vou falar um pouco mais do clube mas assim para mim foi o grande obstáculo para a nossa continuidade foram os problemas de conexão com a internet embora meus alunos tivessem muita vontade de permanecer no clube a internet a conexão a falta dela os problemas familiares que são gerados por conta dessas relações que envolvem a pandemia todos eles foram fatores que impactaram e a internet também ela não é um termo neutro ela também ela também existem assim como existem várias doenças experiências de doenças existem várias experiências de internet essas questões de acesso à internet elas repercutem não só no direito humano à informação que numa pandemia se torna prioritário que é o único meio de você estar na polis no espaço público passa um processo de isolamento o único meio de você estar em público é através da informação da internet além desse direito à cidade ao ir e vir acho que a falta de internet também é um impedimento para milhões de brasileiros em formação de terem seu direito à educação que é fundamental assegurado então nesse exercício de situar as internets e seus usos acho que também a gente tem que partir de uma discussão não só sobre a estrutura mas também o que se faz nessa internet que também seus usos não são os mesmos para todo mundo acho que a gente tem que pensar a partir de ontem para ontem no poder do algoritmo das redes sociais da possibilidade que as redes sociais construídas por grandes empresas tem de polarizar e colonizar o debate dentro dos meus próprios estudantes que a meu ver são as primeiras gerações de vítimas de um experimento cognitivo baseado numa adição melhor dizendo um vício levado a cabo por grandes corporações do Vale do Sinistro como o Facebook o Twitter e o Instagram então estamos falando de uma última fronteira que é a fronteira da criação da própria realidade na ausência desse mundo compartilhado que é o mundo da presença a limitação desse real às redes sociais é também eu acho que chama atenção para isso um experimento cognitivo em andamento de uma geração que é vítima disso de um experimento inclusive que tem repercussões neurais várias pesquisas apontam se a gente pode falar melhor do que eu talvez dessa questão de como como a internet e melhor dizer as redes sociais levam a esse vício provocado por aparelhos deixou de ser uma mera preocupação de pais e mães carentes de atenção antigamente que essa coisa você não conversa com sua mãe você não conversa com seu pai para ser um problema socialíssimo que altera o nosso sistema leonal visto que são investidos bilhões de dólares por ano em pesquisas que nos tornem cada vez mais dependentes das redes sociais e das telas então essa colonização da atenção que também proporciona uma variação do que a gente entende por internet dos usos da internet a meu ver terá graves consequências a longo prazo consequências extras que ainda não estamos prontos para analisar completamente e é isso só para deixar um pouco mais positivo eu vou encerrando a minha fala para a gente não ficar simplesmente deprimido eu fico pensando como é que a gente pode romper esse ciclo e eu acho que romper esse ciclo de naturalizar as coisas de tornar a internet tentar homogeneizar as coisas o meu ciclo passa por pedir licença vou pedir um pouco de licença para puxar a sardinha para o meu lado mas acho que passa por o que o Luiz Antônio Simas fala de reencantar o mundo e reencantar o mundo tem a ver também com a fantasia com a literatura com o estar junto que a leitura proporciona eu acho que é por isso que eu acho que a festa literária aqui de Néus é um debate necessário não é secundário ele é para ontem reencantar o mundo significa trazer a presença e sua possibilidade de transformação coletiva que implica estar diante de um texto formar leitores é também formar pessoas capazes de ter um senso crítico com relação à realidade pessoas capazes também de perceber que a fantasia é o primeiro escape de um real que está sendo moldado por máquinas que vão criar desejos sobre nós então reencantar o mundo e fazê-lo através da literatura que é o que a gente procura um pouco fazer o nosso clube do livro o nosso micro espaço ali no ICER acho que é uma resposta para essas questões por último só para deixar só para marcar essa questão eu sou muito fã dos meus alunos e ontem a gente teve um encerramento anteontem na verdade do nosso clube do livro no ano das reuniões online e assim acho que se a gente tem um impacto que pode não ser um pontitativo imenso mas eu avalio o sucesso desse tipo de iniciativa de aproximar os estudantes da literatura nesses gestos como os meus alunos que fundaram por exemplo um grupo de RPG para escrever histórias fantasiosas histórias em que a autoria coletiva em que eles se pensam e pensam no ambiente da escola se a gente pedir se a gente mandar eles têm tanto afinco de pensar essa força da juventude de reencantar o mundo que eles por si mesmos pensaram em fazer esse grupo de RPG pensar a escola a partir de que eu poderia ser uma professora de magia de que a professora de história poderia ser também a professora Regina uma professora de magia pensar esse universo fantástico que não é um exercício bobo mas é um exercício de desejo de reconstrução de mundo acho que é por aí falei demais eu acho não que nada estamos num tempo bom a gente está com uma hora e vinte quase de mesa eu acho que a gente pode começar a abrir para perguntas eu vou logo começar aqui uma provocação também é porque uma coisa que você sabe que a fundação Pedro Calmon faz parte da Secretaria de Cultura do Estado de Bahia lançou o edital lançou um edital dentro da lei Ruanê ou lei Aldir Blanc e uma coisa que me chamou atenção em muitas propostas porque o edital ele reforça e aliás ele é na verdade direcionado para que as pessoas criem ações virtuais considerando que vivemos um momento de pandemia e que muita coisa pode ser realizada virtualmente então esse foi o propósito por exemplo tem uma das minhas foi festas festivais literários e eles foram estimulados a serem concebidos para realização virtual e aí eu me deparei muito com algumas propostas que se situavam da seguinte forma eles se organizavam lindamente dentro da proposta para a realização dela concebendo uma ação virtual mas assim direcionada para um público específico de um bairro por exemplo de Salvador um bairro popular de Salvador projetos lindos assim o que eu notava ali é que não havia ainda caído a ficha de que o local neste momento vira global que você não só fala para o seu bairro você fala para o mundo inteiro aquilo que você está botando na internet vai ser acessado por gente do mundo inteiro não estou falando só do Brasil do mundo inteiro então essa ainda tem e outras tinha uma outra coisa que também marcou alguns casos que era assim a compreensão era eu faço presencial fio e jogo na internet então eu tornei virtual mas eu tive que realizá-lo presencialmente é claro esses projetos quando eram concebidos dessa forma eles não tinham chance de ser aprovados entende mas isso me mostrou uma certa dificuldade talvez não seja a melhor palavra mas para compreender como se reconectar com este momento entende isso vai muito ao encontro daquilo que você está falando o encantamento do mundo e tal porque ações dessa natureza terminam por encantar sim porque elas repercutem de tal maneira e algumas continuarão repercutindo que mudarão comportamentos de muitas pessoas e visão de mundo né é isso quer falar alguma coisa Salete eu acho que isso passa muito pela questão da cultura né de você ter desenvolvido a cultura para as práticas com essas tecnologias que vão mudar é o que aconteceu por exemplo com as aulas remoto que a gente teve que foi aquela transposição da sala de aula física para o ambiente digital mas não é bem assim porque com o digital tudo se reestrutura a gente tem que fazer outros pensar outros desenhos didáticos outras práticas porque é uma outra dimensão inclusive o tempo é completamente diferente né você não vai colocar o aluno como no início estavam fazendo de colocar o aluno dentro do horário relógio sala de aula que tinha até intervalo para o lanche então é uma coisa absurda mas isso em decorrência da falta do desenvolvimento de uma cultura do digital que não chegou para a população não chegou nas escolas e não chegou para a população por isso que talvez esses editais tenham sido nesse sentido porque a tecnologia estava lá muitas vezes a tecnologia fazia parte do cotidiano mas não se precisava não se tinha necessidade muitas vezes a tecnologia era negada dentro dos ambientes ou nos espaços claro que a gente não deve culpabilizar as pessoas porque a necessidade de políticas públicas mas por exemplo quando eu falei da UFBA do ambiente mudo o que a gente viu agora no momento pandêmico foi um encharcamento né muitas pessoas buscaram os cursos oferecidos pelo STI pelo pelo departamento do mudo mas esses cursos vinham sido oferecidos há anos o mudo da UFBA porque em cada local o mudo é uma plataforma que precisa de desenvolvedores ela precisa de investimento precisa recursos humanos dentro da UFBA tem esse setor então a gente tem um ambiente mudo que é muito rico por exemplo você falou da transmissão nas plataformas o ambiente mudo foi reestruturado hoje se tem o Big Blue Button então você pode também fazer web conferências que é dentro do modelo do Mconf então como a Natália falou são ambientes seguros para o cidadão para os alunos para as crianças porque são plataformas livres em que seu conteúdo não vai estar nas mãos daquela sigla lá que a gente conhece que é a Gafan que é o Google a Microsoft Apple Amazon que trabalham com os nossos dados sugam os nossos dados de uma maneira absurda e trabalham com a construção inclusive de perfis psicológicos que foi o que a gente viu nas eleições em muitos outros momentos então a gente tem que trazer também para o debate essa questão da possibilidade de liberdade da gente escolher plataformas livres que garantam a nossa segurança dos dados a nossa liberdade de escolha de manter eu nem gostaria de falar em privacidade mas da segurança dos nossos dados principalmente no campo da educação no momento que no campo da educação um aluno tenha conta naquela plataforma privada principalmente se for aluno menor não é só a conta do aluno que é vitalícia mas os pais também vão ter que abrir conta naquele ambiente privado então parece que se torna de certa maneira uma exploração exponencial em cima dos nossos dados em nome da educação e da cultura então a gente tem que pensar muito sério a respeito disso né porque se estão fazendo e utilizando os nossos dados a gente nem sabe como são tratados não sabe é uma questão um tanto obscura né que as licenças que a gente assina marcando o x deixam ali é preocupante porque como a Natália falou a gente quer desenvolver o senso crítico das pessoas para que elas possam fazer escolhas dentro de uma certa condição que valorize que preserve a vida o ser humano eu fico pensando você colocou Armando a questão do meio ambiente né a macota Valdina ela diz assim a humanidade está se matando aos poucos à medida em que destrói os seus espaços naturais e aí eu fico pensando na questão hoje que a gente tem uma questão grave em relação a o descarte de plástico a produção de plástico na natureza o descarte de plástico no meio ambiente e as culturas que vão se formando hoje tem uma boneca caríssima um brinquedo caríssimo que a criança vai tirando camadas e camadas de plástico e ali tem plástico e glitter e plástico e glitter e não há um senso crítico para discutir essas coisas que envolvem a infância que envolvem o brincar então acho que isso tem tudo a ver com a construção de uma cultura que nasce lá na infância e que a literatura é muito importante eu sou pedagoga que fez magistério e lá a gente discutia um tanto a teoria um pouco prática e contar a história sempre desenvolvia uma prática do produzir o seu brinquedo então eu acho que todas essas questões estão muito entrelaçadas muito envolvidas o que Natália colocou ali é um pouquinho do que é desenvolvido lá no clube de leitura né como é importante para esses jovens terem acesso a literatura que é escassa tanto dentro da escola pública de uma biblioteca consolidada tanto em materiais físicos como analógicos como a questão da banda larga isso foi um problema gerou uma certa é assim a gente não sabia o que fazer porque o aluno estava super interessado não só em ler em discutir em trazer a reflexão do seu contexto mas em produzir conteúdo e mesmo assim com toda dificuldade eles produziram conteúdos só que no momento pandêmico eles não tiveram apoio que possibilitasse banda larga para continuarem participando do clube e alguns só tinham celular tem até uma pesquisa aí do CETIC BR que fala que tem essa parcela da população ali que está excluída dos meios digitais e o único acesso que eles têm é o dispositivo móvel como é que você vai fazer alguma coisa no campo da educação de maneira concreta com dispositivo móvel enquanto as outras classes sociais A e B todos têm o seu desktop tem o seu laptop e aqui no meu laptop eu posso remixar e editar vídeo áudio fazer podcast nem tudo dá para fazer no dispositivo no meu dispositivo móvel porque aqui eu tenho muito mais recurso então a gente está criando uma brecha imensa e isso está aflorou agora na pandemia mas sempre existiu porque internet é um direito fundamental o direito não é só a informação é o direito a comunicação e a gente tem que lutar se organizar para banda larga para todo mundo que a rede chegue para todos porque não é só consumo de informação o dispositivo móvel tem que dar muito acesso a consumir informação e ainda oferecer os seus dados para as plataformas privadas mas a gente precisa produzir e remixar por isso que eu falei lá quando eu estava na minha fala da importância da gente liberar conteúdo bruto e com licenciamento livre para que as pessoas possam fazer o remix então eu acho que eu já falei demais tem outros pontos que depois a gente pode você pode falar um pouquinho tá bom só dizer uma coisa é que ontem no New York Times a manchete era o Facebook é ilegal ou seja tem uma ação pesada Biden inclusive em batalha contra o Facebook e quando a gente tá falando de Facebook a gente tá falando de Facebook WhatsApp LinkedIn tem mais um outro Instagram todos pertencem à mesma pessoa a mesma empresa e tá mais do que evidente de que as democracias no mundo ocidental ficaram bastante comprometidas em função da manipulação dessas informações então além dessa ação que em Salete você fala e que de alguma forma é a sociedade se organizando e tal para criar alternativas versões da história tem uma ação específica também que precisa ser desenvolvida contra esse nível de manipulação né vai lá na tarde sabe Armando a gente já tem possibilidade já existem soluções livres já existem e a gente pode construir muito mais porque mesmo falando só em termos de Brasil a gente tem recursos humanos muito capacitados e as plataformas já existentes poderiam dar conta disso mas precisa investimento precisa investimento só que o próprio setor público está optando por soluções proprietárias e isso é dinheiro público quando elas vêm gratuitamente e aí as universidades públicas que adotam ou os sistemas estaduais e municipais adotam porque é gratuito na realidade não é gratuito não na realidade são os nossos dados monetarizados então a gente precisa sim trazer essas questões para o debate e aí eu acho que tem pessoas bem mais qualificadas do que eu para discutir e levantar os pontos necessários para que exista investimento público nessas plataformas e nesses dispositivos que protegem o cidadão então por exemplo como eu falei do Moodle né tem versões do Moodle terríveis e lá na educação a gente discutia que o Moodle ficava aquém de outras plataformas mas com o investimento você hoje tem diversas versões do Moodle e com a construção de desenhos didáticos você pode utilizar ele sim para espaços de interação e autoria então falta investimento nós precisamos de investimento a universidade lá por exemplo do confim da Amazônia talvez não tenha tanto recurso como tem por exemplo a UF ou URGS ou outras mas a gente tem que pensar nisso todos têm o direito a decidir onde vão utilizar onde vão colocar os seus dados por exemplo não é só combater as plataformas privadas mas você tem a liberdade de escolher você pode estar no Facebook você pode não sei se a gente está transmitindo aqui pelo Facebook YouTube mas a gente também tem o direito de escolher outros canais ou simultaneamente sim só para complementar o que Armando e Salete falaram acho que tem muitos pontos convergentes e divergentes nas nossas comunicações aqui do ponto de vista do que o Armando falou eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai pensar que a gente tem um processo muito recente de revolução informacional que a gente viveu os primeiros momentos disso e acho que a gente vai olhar para trás e pensar nossa como é que eu deixava minha filha ter um perfil no Facebook como é possível a gente ter um Instagram e eu mostrar todas as partes da minha vida voluntariamente então assim é isso que eu pego no lugar de estar falando de Salete a possibilidade da gente desistir na internet sem ser um sujeito de consumo porque essas plataformas não essas plataformas como o Instagram o WhatsApp o Facebook nossa ilegalidade como você falou Armando tem uma influência central nas democracias modernas elas tem um interesse sistemático de obter os nossos dados objetivando no final das contas o consumo então assim como o Salete disse é preciso reforçar o investimento inclusive no design das plataformas porque como eu disse na minha fala existe um amonte de suporte de dinheiro imenso dessas grandes plataformas para facilitar o design é fácil é bonito é rápido é a usabilidade das coisas é um aluno da UFBA que vai pegar um mudo que coisa está passada que coisa velha muitas vezes ele se depara com isso mas não há como concorrer com o Google então a não ser que a gente invista também do ponto de vista do design e pensar nessas formas de usabilidade de praticidade mas eu acho que o que é importante marcar é justamente isso essa ideia de que não há alternativa de que a gente está imerso nesse global e de que esse global te nos tira ação e é isso que a gente tem que retomar eu acho que o que eu quis marcar na minha fala é esse poder do local das ações pequenas por mais que a gente esteve na internet e o que a gente posta na internet essa minha fala vai ficar aqui repercutindo anos e anos ela também tem uma certa escala ela também tem limites não é todo mundo que vai claro cada um pode dar um Google sair meu nome aqui e eu ver mas também as próprias redes a própria figura por exemplo do digital influência tem até um limite dessa influência então por exemplo as grandes corporações estão buscando agora os micro influencers são as pessoas que tem até mil seguidores por quê? porque essas pessoas elas de fato estabelecem vínculos com quem as segue que de fato promovem o consumo muito mais do que os grandes digitais influencers porque esses que tem um milhão às vezes você não tem relação nenhuma afetiva mas o que tem mil e que você conversa com aquela pessoa pô aí eu vou comprar aquela control também eu me sinto mais horizontal com relação a isso então assim essas questões de escala de local e global eu acho que tem uma importância fundamental para a gente ter esse debate até da internet de pensar assim que internet é essa que meu aluno usa não só em termos de estrutura de banda larga etc mas assim quem usa ele faz disso e como é que isso altera também a minha prática docente porque ele vai vir para a sala de aula diferente meu aluno que passa o dia no whatsapp vai vir para a sala de aula diferente e com esse aluno com essa cognição com esses hábitos sociais com essa performance que a rede social impõe a rede social impõe a performance pública o tempo todo é com esse aluno que eu vou ter que lidar então acho que são questões que a gente está muito tateando ainda mas que são importantes para a gente ter marcado eu vivi muito trabalhei no MINK um bom tempo e nós tínhamos uma preocupação muito grande com os marcos legais com a legislação porque carecemos ainda de uma legislação mais afinada com essas novas tecnologias com esses novos ambientes informacionais a gente está muito atento do necessário olha que avançamos bastante mas muita coisa ficou pelo meio do caminho e não tem havido nenhum interesse por parte do poder público no sentido de se colocar em dia com isso estou falando salente para além daquilo que você falou tem um outro lado que é o da legislação que são os marcos legais que de alguma forma precisamos para regulamentar há um abuso do poder eu acho e tem que haver algum grau de controle disso de regulamentação legal a gente está se aproximando do final já são 11h40 e pouco eu pediria a vocês eu não vi aqui ninguém fazer uma pergunta eu vejo vários comentários religiosos e tal mas ninguém se formulando uma pergunta então eu pediria a vocês que fizessem os últimos comentários para a gente poder encerrar estamos no limite já quer ir primeiro só pode ser então eu queria só fazer uma última fala em relação trazendo um pouco essa experiência que a gente teve essa experiência belíssima que a gente está tendo com o clube do livro no ISEA que é uma escola como a Natália falou é um patrimônio histórico tem muita história para contar e inclusive o espaço físico é incrível quem não conhece o ISEA tem que ir lá para conhecer ou entrar nesse momento na web e dar uma olhadinha porque é um espaço incrível fenomenal uma escola que foi projetada para ser escola isso a gente lamenta tanto quando entra nesses projetos do governo e vê escolas que não são projetadas para ser escolas porque não tem nenhum ambiente nenhum espaço físico dentro dela que eduque e no ISEA você vê esse espaço aí e esses espaços eles tem que ser potencializados uma escola como o ISEA deveria ser um espaço não só educativo mas um espaço cultural intenso ali dentro então carece de política pública carece do investimento público para que valem como a Natália falou esses alunos estão chegando a uma outra experiência que já não é daquela escola com quadro com professores só com livro didático o Antônio Novo falava outro dia também numa live que a escola deveria ser uma grande biblioteca com espaços que trouxessem a dimensão dos vários saberes e áreas de conhecimento e eu acrescento com a cultura do digital onde o aluno possa explorar e desenvolver conhecimentos e saberes também produzindo conteúdos e aí o digital é fundamental a rede é fundamental e eu acho que a gente pode evoluir porque essa questão por exemplo da leitura não é só a leitura é a produção e a gente começa a produzir não é um texto clássico né a gente pode começar a construir e desenvolver que eu acho que é o que falta muito quando a gente fala lá nos índices do PISA e eu vejo algumas pesquisas na área de português de leitura de escrita meu Deus eles trazem muito essa parte mecânica do ensinar mas literatura ler e escrever tem que ser fomentado pelo prazer pelo gosto da leitura então a gente não pode desmerecer tem que ter o clássico mas tem que ter outras narrativas outras linguagens às vezes os pequenos gostam lá do livro da Pony então oferece pra ele o livro da Pony e depois vai oferecendo outras coisas que a gente vai ver a criança aprender a ler e escrever sem essa camisa de força do material didático porque os pais querem livro didático na educação infantil é um absurdo mas nós do campo da educação a gente tem que ser fortalecido ter o apoio das instâncias pra dizer não é assim que a criança aprende a ler e escrever ler e escrever se aprende lendo escrevendo indo ao teatro cinema e tantas coisas por isso que a escola tem que ser muito mais um espaço cultural se a gente quiser melhorar esses índices aí vergonhosos que a gente tem da analfabetismo funcional principalmente como você bem falou no início e eu encerro dizendo que eu adorei estar com vocês aqui nessa sala conversando trocando pena que o tempo é escasso espero que a gente se reencontre em outros momentos em outras oportunidades minha gratidão a vocês a esse convite a esse momento maravilhoso muito obrigada eu acho que eu também vou encerrar vou agradecer também como Salete por esse momento brilhante acho que a gente troca acho que estar com o Salete é sempre aprendizado amando foi um prazer te conhecer e agradecer que assistiu até agora acompanhar esse debate que eu acho de uma diferença fundamental por último eu também queria terminar minha fala que foi tão pessimista mas falando um pouco do clube dessa iniciativa local que vou deixar parte vou deixar o Sardinha para o meu lado mas assim eu acredito na força na potência desse pequeno desse menor e os resultados que a gente colhe na prática são resultados que trazem alegria e reencantam o mundo como eu mencionei na minha fala trazem de volta essa possibilidade de acreditar na educação acreditar de que a escola está aí para ampliar a literalidade do aluno nesse campo de ler o mundo o Paulo Freire falava tanto eu acho que já existe um exercício de leitura dos alunos por exemplo a internet modifica o tempo de exposição que eles passam no WhatsApp no Instagram e é uma leitura constante agora cada escola também ampliar essas possibilidades de leitura de escrita escrever e ler acho que eles fazem o tempo todo mas não é só isso a gente tem que também como disse o Armando no começo da gente falar do aluno ser de fato fluente no idioma e aprender também a beleza e as contradições dessa como o Caetano Veloso fala que é uma abominação um país continental falar português é uma língua belíssima é difícil só nós aqui no América é um país desse tamanho só nós na América falar português então essa língua tão cheia de possibilidades não só de possibilidades gramaticais mas também de estabelecer sentidos que vão cruzar as disciplinas eu acho que essa é uma das nossas iniciativas e que carece de mais possibilidade do governo do poder público chegar junto das escolas o professor perguntar ouvir mais do que ir de cima para baixo apontando soluções então agradeço muitíssimo o tempo de vocês atenção e espero que a gente possa trocar continuar terminar aqui e continuar trocando eu que agradeço também muito a turma do Frios da Rita e sobretudo a Polo eu queria registrar que o nosso diretor acompanhou tudo ansioso entrou aqui eu vi que ele estava o Zulu Araújo né o diretor da Fundação Pedro Calma então só posso agradecer e dizer muito obrigado foi um prazer imenso eu espero voltar a encontrar com todas vocês novamente e não despertamos de vista tá muito obrigado acho que a gente pode encerrar né um grande abraço tchau 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 Obrigado.